Música É isso aí galera, hoje nós vamos desenhar aqueles cartoons Free Fire E o seguinte cara, hoje é bem diferente, como vocês viram aí vai ser com a camisa da Laud Vamos ver como é que vai ficar nosso cartoon aqui Então vamos lá, primeiramente eu queria já falar pra vocês Que fica mais legal se você fizer assim, desenha uma bolinha aqui em cima Que vai ser onde a gente vai trabalhar a cabeça desse nosso cartoon Que a gente vai fazer, então desenha essa bolinha aí, beleza? Pronto, não precisa ficar total, redondinha, toda certinha não Certo? Desenha só uma bolinha assim, pode ser toda arriscadinha mesmo Depois a gente vai fazer umas modificações Depois que você fez essa bolinha, aqui teria um pescoço Só que como vai ter a parte da barba, não precisa fazer esse pescoço Então a gente não precisa se preocupar muito, né? Desenha esse pescoço, então eu vou fazer um tracinho desse lado Um tracinho desse outro aqui, ó Beleza Agora aqui eu vou descer esse traço Desce um pouquinho legal, tá? Desce uma quantidade legal Só que você vai curvar Curvando um pouquinho aqui no final, beleza? Então deixa ele curvadinho assim, ó Tá? Vou descer esse outro lado também No mesmo estilo Curvando agora ao contrário, né? Beleza Olha só, hein? Ok Agora você vai fazer o seguinte, cara A gente vai ter que definir, tipo, as dobras da camisa, né? Que vai ficar aqui, ó Nesse canto E nesse aqui Então faz isso aqui Faz essas dobrazinhas aí Certo? E depois que você fizer essas dobras É só fazer isso aqui, ó Pega cada dobrinha dessa E você vai fazer, tipo, um pouquinho contornado pra o lado, né? Um pouquinho dobrado pra o lado, ó Essa outra pra esse lado aqui, ó Então vai ficar assim, né? Esse estilo, assim, bem dobradinho Tá? Agora vamos fazer aquela dobra do Do cotovelo, do cartum Certo? E vamos levar ele aqui pra cima Beleza? Ó Como tem a parte da mão dele também Pra ficar uma coisa bem bacana Eu vou fazer assim, ó Retinho Certo? Então aqui eu já posso voltar, ó Aqui de cima mesmo Ok? E vamos descer aqui, ó O braço do cartum Até fechar Pronto Olha só como ficou, hein? Agora aqui vai ficar, tipo, só uma marquinha da mão Dele aqui E essa parte a gente já pode fechar também, né? Beleza Olha só que legal vai ficar esse cartum aqui, hein, mano? Pronto Bem facinho de fazer, né? Beleza Fez isso aí Agora vamos lá, ó Vamos pegar e vamos desenhar aquele óculos com a máscara Com a barba, né? Então é o seguinte, ó Pode desenhar ele grande mesmo Certo? Então vou desenhar aqui, ó Uma bolinha nesse canto Mais ou menos no centro mesmo, tá? Pode desenhar no centro Pode desenhar grande Porque é cartum, velho Cartum tem esses detalhes grandes, tá? Então, ó Vai ser tipo dois olhos bem grandes aqui no desenho Beleza? Aí quando você fizer essa parte, ó Fecha o óculos aqui Certo? E agora o seguinte, velho Vamos desenhar aquela barba dele, né? Então vamos puxar daqui, ó Desse cantinho aqui, tá? Vamos puxando assim, ó Deixando aqueles traços assim, ó Pode deixar grosso mesmo, tá? Esse traço aqui, ó Deixa grande, né? Pra ficar uma coisa bem bacana Pronto Vou puxar desse lado agora Fazendo os detalhezinhos, ó Vai ficar bem fácil, bem mole de fazer esse desenho, hein? Olha só que cartum legal vai ficar, mano Agora sim Agora vamos fazer aquele cabelo lá, né? Aquele cabelo do... De uma loja misteriosa, tá? Todo mundo sabe aí que o pessoal chama cabelo do cacache, né? Então vamos fazer esse cabelo do cacache aí Ó Já fiz aqui as cuvinhas Vou fazer outra aqui agora Lembrando que tem o óculos Mas a gente pode passar ele um pouquinho por cima do óculos Que deixa um estilo mais legal, né? Vai ficar mais maneiro esse estilo aqui Aqui embaixo Fechar também, ó Ó, passando por cima do óculos, tá vendo? Esse outro lado aqui eu vou fazer ele um pouquinho mais reto Já aqui voltando pra baixo, né? Já bem no canto mesmo Ok? Vou fazer mais um aqui só pra fechar E agora vamos fechar o estilo do cabelo aqui, ó Primeiro eu vou trazer, né? Essa linha é só acompanhar aqui o que eu tô fazendo, tá? Você pode pausar o vídeo Pra ir fazendo devagar aí no seu Pra ficar bem tranquilo de fazer também Ó lá Beleza E aqui eu vou descer, né? Descer essa partezinha aqui, ó Fazendo uns tracinhos assim Certo? Esse outro lado aqui Ele vai ser um pouquinho mais levantado, né? Então eu vou fazer só um tracinho aqui, ó Ok? E essa partezinha aqui, ó Pra cima Beleza Pronto Deixar dois assim, né? Que vai ficar bacana Essa parte de cima aqui já vai ficar Legal nesse estilo Então olha só como tá, hein? Agora depois de você fez isso, cara Ó, vou fazer o seguinte Pra ficar mais fácil pra vocês verem aí, ó Vou apagar essa partezinha Certo? Pronto Olha só, hein? Pronto Agora vamos lá O símbolo da Loud, né, véi? O símbolo da Loud não é difícil É tipo um triângulo Então vamos desenhar esse triângulozinho da Loud aqui, ó Faz tipo um triângulo mesmo, tá? Depois a gente vai fazer uma outra partezinha Pra deixar ele maior Beleza? Beleza, ó Agora é o seguinte, ó Faz tipo assim, ó Um cortezinho aqui Outro cortezinho aqui em cima E outro aqui embaixo Que aqui vai dar tipo um relevo, né? Do símbolo da Loud, ó Que vai ter esses cortezinhos, tá? Agora eu vou ligar cada um desses cortezinhos, ó E vai ficar esse triângulozinho, né? Todo bem ligado aí Todo com esses cortezinhos Tudo bem feito Beleza? Depois qualquer coisa É só você ajustar, né? Se você ver que precisa De alguns ajustezinhos Tipo essa parte de dentro aqui Eu vou deixar ela menorzinha Tá? Eu vou deixar assim, ó Mais reduzido Pra deixar essa parte do símbolo Mais grosso, né? Mais forte Mas depois eu vou colorir aí E vocês vão ver, tá? Eu vou contornar também tudo Então vai ficar todo certinho Então assim, ó O triângulozinho da Loud aí, né? Beleza? Aí vamos fazer o seguinte A Loud tem uma camisa Que tem umas listras brancas Então vamos fazer essas listras brancas Passando por aqui Não, na verdade eu não vou usar o centro dele Eu vou deixar assim Então eu vou desenhar as listrasinhas brancas, ó Aqui Outra aqui em cima também, ó Beleza? E vou desenhar só uma última Aqui em cima, tá? Uma terceira Lista branca Aqui em cima Beleza? Podemos Aí você escolhe, cara Você pode deixar ela como manga curta, né? Que é aquela manga normal Ou você pode deixar com manga comprida No meu caso eu vou deixar a manga curta Assim mesmo, ó Vai ficar uma coisinha bem legal Deixa eu ver só a altura, né? Se tá bacana aqui Eu vou fazer um pouquinho mais embaixo Pronto Aí, ó Manga curta E tá aí, cara Agora o que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui, né? Que tem a parte do nariz também, né? Então vamos fechar aqui assim, ó Não precisa detalhar muito, tá? Essa partezinha pode fazer só o nariz mesmo assim Já fica bacana Agora vamos lá Vou fazer o seguinte Eu vou contornar ele todo Beleza? Vou pegar aqui, ó Minha canetinha Contornar ele todo E quando você for fazer o contorno do seu desenho Você deixa ele assim um pouquinho grosso, ó Porque vai ficar com um destaque bem bacana Certo? Então você deixa o tracinho bem grosso assim, ó Que fica legal, beleza? Então vou contornar ele todinho aqui agora pra vocês E tá aí, galera Olha só como ficou bem legal o nosso cartão, hein, velho? Cara, eu quero trazer mais desses aqui Então veja aí Você já deixou o likezinho aí? Já deixou o gostei? Clica aí e deixa ele azul, beleza? Vamos colorir agora, ó Vou fazer o seguinte Vou pegar o lápis preto, né? E vamos colorir essa camisa dele de preto E vamos colorir a parte do óculos também E seguinte, pessoal Eu vou fazer assim, ó Eu vou deixar desenhado aqui As partezinhas que eu não vou preencher Porque depois eu vou querer usar um cinza Pra fazer um efeito de... Como se fosse uma iluminação no desenho, tá? Então deixei ele todo desenhadozinho assim, ó Essas partezinhas que eu não vou deixar preenchido Aqui na parte do óculos também Eu vou fazer só um cantinho assim, ó Dessas partes que não vai ser preenchido E o resto eu posso fazer a coloração toda agora, tá? Pode preencher mesmo, tá? Pode pegar seu preto aí, ó E passa por cima do desenho Que vai ficar bem bacana Beleza, galera? Olha só como ficou, hein? Agora faz o seguinte Pega qualquer cinza que você tiver aí E passa nessa outra partezinha que você deixou em branco E com esse cinza vamos fazer um efeitozinho no cabelo e na barba Pra ficar bem bacana também no nosso desenho, hein? Vamos lá Beleza, galerinha? Olha só que legal ficou, velho Agora vamos fazer a coloração da pele, hein? Pega aí um marrom e um rosa claro O marrom eu vou fazer apenas algumas sombras assim, ó E lembre-se, né? Eu sempre tô desenhando a sombra antes de fazer a coloração, ó Eu já deixo ela toda marcadinha E depois eu faço o preenchimento, beleza? Então você tem que lembrar e fazer aí no seu também, certo? E depois que você fizer toda a sombra e preencher Você preenche com rosa claro Beleza? Vamos lá Beleza, o marrom tá feito Olha só como ficou legal Eu também tentei deixar um efeito meio esfumado, né? Nas pontas aqui, ó Pra ficar uma coisa mais bacana E agora vamos lá Pra o rosa claro Que a gente vai ter que passar por cima do marrom E também pela parte de Em branco no desenho Pra fazer o preenchimento, né? Eita, olha lá como tá, hein? Tá muito massa, velho Seguinte, cara Não deixa o like Deixa aí agora, hein? Ó, vamos lá Ó, agora só tem a partezinha de verde, né? Do nome Loud, certo? Nome não, né? Do símbolo da Loud, né? Não é o nome E eu também vou fazer, cara É uns detalhezinhos de verde aqui por ele, beleza? Então é o seguinte, ó Eu vou preencher logo aqui Certo? O que é bem fácil São preenchimentosinho tranquilo De boa Ok E agora é o seguinte, ó Eu vou usar o auxílio aqui dessa fita E eu vou fazer um círculo Mais ou menos no meio aqui dele, tá? E nesse círculo, cara Eu vou desenhar ele aqui por fora, ó Beleza Vou pegar aqui também Ok Pronto Não risquei o cabelo Eita, coisa boa, hein? Agora é só preencher esse círculo, velho Pega o seu verde aí E preenche esse círculo Que vai dar um efeito muito massa no seu desenho Beleza? Ah, sim Antes de você preencher o círculo Se você quiser também, tá? Não é obrigado a fazer isso aqui Você pode meio que fazer um contorno verde Um pouquinho mais escuro, né? Ao redor dele Só pra deixar o desenho mais estiloso, né? Mais bacana, cara, ó Vai ficar muito mais legal o seu desenho, beleza? Então faz um contorno verde aí nele todo Um contorno bem mais escuro Do que o do círculo Beleza? E depois preenche o círculo Vou fazer tudo aqui pra vocês agora Eita aí, galerinha Nosso super cartoon da Loud, hein? E seguinte, galera Ó, só falta a minha assinatura aqui agora Beleza? Rapidão E, velho Seguinte Se você gostou, velho Não esquece Dá uma ajuda aí no like E vamos fazer o seguinte, ó Compartilhe aí Chama um amigo aqui Pra conhecer o canal Pra conhecer o vídeo E pede pra ele comentar aí Que veio por você, beleza? Eu vou deixar um coraçãozinho No seu comentário E no seu amigo Vamos bater uma meta de mil likes Nesse vídeo Pra eu trazer um outro cartoon aí Um outro desenho E você pode comentar também Combinações Pra eu trazer em formato de cartoon Assim pra você Beleza? Valeu, pessoal E até o próximo vídeo Aaaaaaah